Olá pessoal, chegamos em janeiro, primeiro mês do ano de 2024 e desde já desejamos muitas realizações, muito conhecimento, muita cultura e que sua vida cada vez mais te faça viver bem e muito melhor. E para iniciar essa data tão esperada, eu convidei duas pessoas super incríveis e inteligentes da cidade de Kixeramumbim. Dois professores, duas pessoas muito estudiosas e dois rapazes que com certeza encantaram o coração de vocês que estão aí em casa. Então, para começar essa entrevista maravilhosa de hoje com vocês, o professor, o artista e tantas outras coisas, diretamente Kixeramumbim com vocês, Janário Moura Paz. Uma salva de palmas. Eita menina, olha. Oi, oi. E o Luke. O Luke. Rayane, minha parceira de faculdade. Eita, vamos sentar. Não que isso seja uma vantagem, né? Mas vai dar tudo certo. Meu filho, me diga uma coisa. Se você tivesse que fazer um pedido para o Papai Noel, o que você faria? Deixa para depois, porque é só no final do ano, a gente está em janeiro. Qual é a sua maior meta de vida hoje? Não conta, porque a gente disse que sonhos a gente não conta para todo mundo escutar. Mas, enfim, se você tivesse que definir o Janário com três palavras, quais palavras seriam essas? Bem assim, retrospectiva. Ok, eu acho que força, né? Força. Eu sou muito organizado em algumas coisas. Na maioria das vezes eu sou organizado. Então, eu vou botar aí como uma palavra que vai prevalecer. E também muito afetuoso. Isso é muito verdade, né? Cada um de nós temos uma característica, que ela é formada através do nosso pai, da nossa mãe. O contato que nós temos com as pessoas. E dos amigos, né? Exatamente. Já dizia o PAG aí, né? Mas, você, a quem você deve a formação da sua personalidade? Se você tivesse que citar aqui uma pessoa, duas ou três? Uma pessoa... Uma pessoa é mais complicado, porque a gente vai criando essa personalidade no decorrer das nossas experiências de vida, né? Das nossas andanças aí no mundo. Mas, eu acho que a principal coisa é dos meus pais, né? Acho que eu aprendi demais com o meu pai a questão do trabalho, né? E a minha mãe, que foi a que me ajudou a aprender, né? Que foi a minha primeira educadora mesmo. Ela ia lá no caderninho ali, ó. Vamos lá, aqui no Beabá. Então, a mãe, né? Ela me ajudou demais nesse início. Eu lembro quando eu criança, né? Ela ia lá. Pegava na minha mão para fazer as letras, as sílabas. Então, essas são as minhas primeiras memórias de educação. E eu aprendi demais com ela. Então, a educação pela minha mãe e o meu pai a questão do trabalho mesmo. Muito bem. Você é bom em matemática? Mais ou menos. Dois mais dois? Quatro. Quatro nomes de quatro pessoas que foram muito especiais para a sua formação profissional. Eita! Eu vou colocar aqui um dos meus melhores amigos, né? Que é o Regis. O Regis me ensinou, assim, muita coisa. E eu via nele aquilo que eu queria ser como estudante de faculdade. Então, eu acho que o Regis, ele me ajudou demais em tudo. E principalmente nessa questão também na faculdade, porque a gente se conheceu lá. E também o professor Carlos Carvalho. O professor Carlos Carvalho, para mim, ele foi, assim, um divisor de águas na minha profissão. Porque eu sou formado em letras em inglês, né? Então, eu passei a amar mesmo a questão do inglês por conta dele, do professor Carlos Carvalho. E aí eu tenho o Regis, tenho o Carlos Carvalho e tenho também alguns alunos. Porque eu aprendi com alunos. A gente aprende com alunos também. Então, alguns alunos, que eu não vou citar aqui o nome que é para não deixar ninguém com ciúmes. Eu coloco aqui também como pessoas que me ajudaram nessa... Que me ajudam até hoje nesse meu processo profissional, né? Nesse meu caminho da profissão que é ser professor. Janário, eu queria muito agradecer a sua participação no Viva Bem. Ai, gente, depois de vários micos, cantando em inglês, traduzindo frases que eu nunca tinha pensado em traduzir. E está tudo ótimo. Mas está tudo certo. Janário, para mim, foi uma honra recebê-lo. Ai, eu que agradeço demais. Conhecer um pouco mais da sua trajetória, conhecer um pouco mais da sua essência, dos seus dons artísticos e musicais e tradutórios interpretativos, artístico e inglês. Gente, para quem não sabe, a Hayane também é professora, viu? De português, né, gente? E é uma professora do nível lá em cima. Diz ele, né? Eu paguei 200 reais ele para dizer isso. Não, tudo que eu sei, tudo que eu estou falando sobre mim, ela também já deve saber porque ela vive isso. Então, a Hayane também merece aqui todos os créditos do mundo. É, a gente faz e paga uma no garrafão d'água, assim, um botijão de gás. A gente aceita, né? Mas é isso. Janário, eu sou muito fã do seu trabalho, da sua trajetória, de tudo que você construiu. De tudo aquilo que está além do que os olhos podem ver. Agora é uma coisa bem poética, assim, bem... Pois é. Desejo que o ano de 2024 seja maravilhoso, seja incrível, que você conquiste não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Porque há uma disparidade muito grande entre o que a gente quer e o que a gente precisa, né? Então, que você conquiste tudo aquilo que você precisa, que preenche o seu coração e alimente a sua alma. Do Google e tá perfeita essa reflexão aqui. Então, agora eu quero que você deixe um abraço aqui para quem você quiser. Mandar um abraço para a sua mãe. Você cria cachorro? Não, não crio. Gato? Também não. Ah, papagaio? É, gato é o de que crio, porque eu dou alimentos para eles lá, que fica no quintal e tal. Uma ração? É, exatamente. Um pudim? Pudim não, mas ração ou então, enfim, alguma comida assim que sobra. Gente, quem dá pudim para um gato, eu. Olá, pessoal, é nesse momento que chegamos ao tão esperado bloco com o nosso segundo convidado, do Viva Bem. E vamos receber ele, que é secretário de Cultura de Kixerambi e é também professor de língua portuguesa. E com vocês, o querido Salviano Pauline de Moraes Neto, ou também chamado de Neto Moraes. Pode entrar. Oi, meu. O look, gente. Meu Deus. Bem-vindo, querido. Eu vou fazer sentado, né? Porque ela putou o janário para sambar aqui. Me diz uma coisa, quem montou esse teu look? Quem é que eu estou passando? Eu mesmo, Rayane. Foi mesmo? É o que o guarda-roupa me oferece. Eita, teu guarda-roupa está bem, hein? Vou lá, pego e me invisto. Neto, me diz uma coisa. Mediante tudo que você aprendeu, tudo que você assimilou ao longo dos anos, qual mensagem você diria para o seu neto do passado? Eu diria que eu, primeiramente, me perdoaria, porque, por muitas vezes, eu me incapacitei. As pessoas me veem assim, alto astral, que falam muito, que eu falo pelos cotovelo, que eu não paro quieto e acham que eu sempre fui muito positivo. Mas não, eu sempre fui muito inseguro em muitas coisas. Então, eu acho que eu me perdoaria por ter me achado muito inseguro e diria que sim, eu sou capaz, que sim, eu posso, que eu serei isso. E também pedia para deixar de ser doido. Pensa no menino que era doido, né? Comia terra? Ah, lógico. Comia terra? Eu sim. Barro? Também. Pedra? Não, pedra não, Rayane. Mas quando eu era menino pequeno, menino lá do... Que eu nasci no Distrito Passagem, né? Quando eu morava no interior, eu comia, lambia as paredes de terra mesmo. Ai, bem rústico, né, gente? Bem rústico e folclórico, isso. Salviano, como você, Vugo Neto, define a juventude hoje, na atualidade? O que ela representa para você, a juventude? Você hoje está à frente da Secretaria de Cultura de Kixeramumbim. O que a juventude representa para a cultura, para a sua cultura? Pronto, primeiramente, Rayane, eu acho que a gente vive um fenômeno muito forte no momento. Eu acho que isso deve-se muito também à inserção de tecnologia nessa nova geração, né? A geração que chamamos aí, acho que é a geração Z já. Acho que a Z era a gente, né? A gente era bem a A.J. Enfim, a nova geração, ela é... Ela recebe muitas informações o tempo todo. E eu acho que, devido a isso, a gente vê uma diversidade muito grande de juventude. E, ao mesmo tempo que eu acho que nós temos uma juventude que é muito apática, que está muito ligada a coisas supérfluas, eu também vejo um avanço da juventude em diversos cenários. que nós também temos uma juventude atuante, militante, que defende seus ideais, seja ele qual for, justamente porque a informação chega muito mais rápido, a informação chega de maneira mais direta também, sem muitos arrudeios. E aí a gente vê essa juventude também numa perspectiva de mudança, de que a gente precisa estar se atualizando o tempo todo para estar acompanhando as demandas que a juventude nos traz. Eu não gosto mais nem de utilizar o termo juventude no singular. São juventudes. Eu não posso falar de juventude lá do meu bairro, lá do Conjunto Esperança, e comparar com a juventude que mora no bairro do centro, de Kixeramubim. Isso numa visão micro de cidade. Quando a gente abre esse leque para uma região mais macro, para a gente ver outras possibilidades de juventudes também. Você está à frente de uma ação, você e outras pessoas também, que é o famoso Natal Solidário, não é isso? Como foi que surgiu essa ideia? Como se deu essa idealização? Quando começou e como e por que começou isso? Pronto, Rayane. Aí uma história mais comprida. Eu já falei, eu sou oriundo da zona rural, do município, daqui de Kixerambim. Eu nasci em uma localidade chamada Cachoeira do Luiz, num distrito de passagem. Da Cachoeira do Luiz eu morei na Carnalbinha, morei na pasta, morei no fugareiro, e vim para a cidade com sete, oito anos de idade. E a primeira visão que eu tive da cidade era uma rua enlamassada, que o esgoto passava na frente. Quando chovia, alagavam todas as casas. Eu moro no Conjunto Esperança, na parte não mais recente dele, mas uma parte que era fora do projeto do bairro do Conjunto Esperança. Ela que fica ali após a creche, depois do deste, já chegando ali onde hoje é o Hospital Regional do Sertão Central. E aí a água, a lama corria solta. Tanto que a gente apelidou logo de grota ali. Quem mora ali é um pessoal da grota. E eu sempre fui muito inquieto. Eu nunca gostei do termo de dizer se conforme, que é isso. Não, nunca fui conformado com nada. Comigo sempre foi oito ou oitenta. E aí eu tinha... Eu sempre fui muito para a frente. Todo mundo disse que eu era muito para a frente. Eu só não tinha crescido porque faltava tempo para poder crescer, ficar maior. Eu era o menorzinho dos meninos, mas eu já liderava eles ali na hora da brincadeira. Eu já... Enfim. Eu sempre fui muito para a frente mesmo, como diz aqui. Muito adiantado. E aí eu tinha 14 anos, no ano de 2009. Tinha acabado de começar o ensino médio. E nessa efervescência eu era aluna de Grêmio, eu era aluna de... Enfim. Dessas fusacas mesmo que tem dentro das escolas. E etc. É. Neto, eu deixo esse espaço agora para você agradecer a quem você quiser, para desejar seu feliz 2024 para essa galera que nos assiste aqui da Sertão TV, Sertão Central, especificamente Kixera Mumbi. Faço dar as suas palavras às minhas. Eu sou também apaixonada por Kixera Mumbi. E é uma cidade que a gente se apaixonou pela barragem e nunca mais esquece, né? Então, eu vou deixar agora esse espaço para você agradecer a quem você quiser. É isso. Então, pessoal, primeiramente, Raiane, obrigado pelo convite. Você é uma amiga muito especial, o Café Classic me deu. Faz o Pix! O curso de Letras, né? E dizer que a gente, que é professor, a gente já aprende a ser resiliente dentro da faculdade, né? Porque a gente vai pensando que vai ser mais fácil do que nada, né? É que o Janário já estava falando aqui das experiências dele como professor e não é diferente muito não. A gente se envolve com as histórias, com as turmas, mas a gente também aprende muito, né? Ser professor é ser um eterno aprendiz. Então, eu quero dizer para todo mundo de Kixeramubim, todo mundo que é a Sertão TV consegue acompanhar, que 2024 seja um ano de muitos caminhos abertos, muita prosperidade, né? De vitórias, de muitas conquistas pessoais para todo mundo, né? E que a gente consiga entender que o mundo está precisando de mais amor, de mais respeito, de mais empatia, né? Que a gente entenda que nós não somos só no mundo e que o mundo também nos gira em torno do nosso umbigo, né? Então, feliz 2024, que todos os nossos sonhos consigam virar realidade e que Deus abençoe todos nós. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60 que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanete, matando a saudade com você. Sertão, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha para o céu com esperança e segue. Isso é Sertão. De novo! A Brisanete, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanete agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado! Brisanete. O futuro ao seu alcance. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kixaramubim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5 mil colapias. colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial. Clique no link da Bill e responda o formulário. Cocalque. Venha fazer parte do nosso time. Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse Todo coração aberto carrega um abrigo quente capaz de caber mais gente que a areia no deserto. Quem tem amigos por perto não dá um só passo só. E quem não tem, eu sinto dó. Pois o poder de um abraço faz sorriso virar laço e qualquer dor virar nó. E no segundo Viva Bem do ano nós vamos falar de uma temática que é muito importante. E quando eu falo dessa temática eu falo sobre ajudar o próximo sobre olhar para as pessoas com outro olhar e se permitir ajudar essas pessoas. Aquela ajuda que está além do dinheiro que está além de coisas materiais. Aquela ajuda que é o olho no olho que é o abraço apertado que é um sorriso sincero. E quando eu falo de ajuda eu falo, obviamente, de advocacia. E para falar maravilhosamente dessa temática tão importante em nossa sociedade eu convido a super advogada aqui de Kixaramumbim Solerio Góes com vocês. Oi, rapaz. Bem-vindo. Obrigada. Vamos sentando. A mulher está bonita no último, viu gente? É isso aí. Minha princesa, me diga uma coisa. Se você pudesse morar em outro lugar que não fosse Kixaramumbim, qual lugar seria esse e por quê? Não tem nada a ver a pergunta aqui com o tema, mas a gente começa assim. Eu moraria no Rio de Janeiro. Eu acho que eu sou carioca da gema. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, pelo pão de açúcar, pelo corcovado, pelo pessoal de lá. Sem sombra de dúvidas eu moraria no Rio. E se você não fosse advogada, qual profissão você seguiria? Médica. Olha, por quê? Eu acho que eu sou uma médica bem frustrada também. É mesmo? Não é brincadeira, eu sou não. Mas eu acho que eu seria médica sim. É a profissão do meu coração. Eu acho linda a medicina. Eu acho lindo o modo como um médico ele ajuda aquelas pessoas. Eu seria médica. Sem dúvida. Quando foi que você olhou para si mesma e disse eu quero ser advogada? Eu vou fechar com cara de sociedade e vou ser advogada agora? Mulher, essa história é a seguinte. Eu estudava para medicina. Eu queria fazer medicina e tudo mais. Mas eu sempre fui muito ruim em história. Para ser muito sincera a minha história é essa daí. Eu sempre fui muito ruim em história. Não gostava de história. E aí eu fazia o colégio e o colégio tinha uma faculdade e o colégio abriu tipo uma promoção. Falei assim, olha, quem passar na faculdade que tiver específica de história vai passar de anos sem correr o risco de repetir. E eu estava correndo o risco ali de ficar numa recuperação que eu nunca fiquei na minha vida. Eu falei, ah, eu vou fazer vestibular direito, né? E eu lembro que quando eu fui fazer vestibular direito eu tinha uma amiga que ela falou assim, você não vai passar. Você não vai passar porque você não sabe história. Eu falei, vou. Vou passar sim. E passei em segundo lugar. Aí quando eu passei que eu falei para a minha mãe que eu tinha feito direito. Aí pronto. Aí ela ficou morta de feliz que tinha feito direito e tudo. Que ela, né, advogada também. Aí pronto. Aí eu me decidi por fazer direito e nunca me arrependi. Há quanto tempo você se formou? Eu entrei na faculdade em 2008 e me formei em 2013. Aí desde então vem atuando 10 anos, é isso? Mais 10 anos. É. Faz 10 anos esse ano. Desde então. Qual a maior lição que você aprendeu ao longo desses tempos? Eu atualmente eu carrego a minha profissão como realmente você abrir aqui o programa achei muito interessante que é uma coisa que eu me identifico como uma forma de ajudar. Eu não trato o meu cliente como um cliente. Eu trato o meu cliente a maioria deles como realmente um amigo. Eu consigo até porque eu trabalho com casos bem específicos que precisam de muito cuidado. E principalmente por parte profissional. Porque não é porque você é um profissional que você vai levar tudo no profissionalismo também. Tem que ter alma, tem que ter coração. Então isso é uma característica que eu me identifico muito lá no escritório que é tratar o cliente como ser humano mesmo. de trazer para mim de estar junto comigo de trabalharmos juntos. Essa característica a gente traz dentro do escritório. Eu vou fazer só um recorte aqui. Você fala muito bem. Isso é uma característica de todo advogado? Como é? E isso vem de quem? Ou de que? Então, a gente aprende oratória na faculdade mas eu acredito que ao longo do ano dos anos que eu tenho de profissão a gente vai aprimorando isso aí. E também desde o ano passado eu estou como professora da UNOPAR e eu acredito que isso também deu uma aprimoradazinha na minha oratória. Potencializa, né? Sim, com certeza. Advogada, professora. Em qual momento você acha que essas áreas se interligam e qual a diferença entre elas que você percebe? A docência é o meu amor da minha vida. Eu me identifico na docência, né? Mas eu não seria professora se eu não fosse advogada muito, provavelmente. Então, eu trago muito o cotidiano do meu dia a dia para dentro da sala de aula. Eu consigo trazer essa vivência para os meus alunos e tudo mais. Eu gosto muito de interligar as duas coisas. Você lembra do primeiro caso que você assumiu? É assim que fala? Mesmo assumiu ou como é que a gente chama tecnicamente? Lembro. Lembro que eu assumi sozinha. Lembro, sim, foi o inventário do meu avôzinho que tinha falecido. Foi o primeiro caso que eu assumi. E como foi para vocês? Foi muito difícil. Sinceramente, foi um caso muito complicado, muito difícil. E por ser da família, eu queria me dedicar ao máximo para não cometer erros para nada. E também porque foi muito pesaroso. mas deu tudo certo. Infelizmente, foi esse, mas deu tudo certo no final que a gente teve êxito. Na faculdade, qual era a disciplina que você mais se identificava e por quê? Aquela que você bateu o olho e te amo. É você. Direito do trabalho. Eu sempre gostei do direito do trabalho, mas o meu gostar do direito do trabalho acho que é diferente dos outros, porque eu gosto do direito do trabalho voltado para a empresa, para o lado empresarial, de como as empresas trabalham ali com os empregados dele. Então, eu gosto dessa parte de assessoria jurídica, eu gosto dessa parte de prevenção, não gosto muito de contencioso. E eu gosto de estar atuando no direito do trabalho, auxiliando aquelas empresas para não ter processos. Já o contencioso, eu já não gosto muito, não. Me diz uma coisa, você pode ser sua própria advogada? Posso. A gente chama isso no direito de just postulandi. É um princípio, essa palavra em latim, postular em causa própria. Então, eu posso ser minha própria advogada. E você também pode usar o just postulandi no direito. Tem, como por exemplo, no juizado especial, ação de alimentos, ações da justiça desportiva. Existem várias exceções em que a pessoa pode atuar em causa própria. Na própria justiça do trabalho, até o segundo grau dá certo também. A gente tem muito essa definição que a gente sabe que é diferente, emprego e trabalho. Qual a diferença entre ambas? Pronto. O emprego, a gente caracteriza aquelas pessoas que atuam como seletistas. Seletistas de CLT, de ter carteira de trabalho assinado. O trabalho, não. O trabalho, qualquer pessoa pode ser um trabalhador. Existe o trabalhador avulso, o trabalhador autônomo, né? Então, o emprego é associado à carteira de trabalho. O empregado é aquela pessoa que tem a carteira de trabalho registrada no Ministério do Trabalho, assinada pelo empregador. E, nesse momento, eu vou apresentar para vocês uma mulher que é super competente, inteligente, criativa, dedicada, persistente e muito empoderada. É uma mulher que nunca abriu mão dos seus direitos e que luta para que o direito de outras mulheres seja também assegurado. E eu quero convidar ela, que é símbolo de simpatia, criatividade, inteligência, com vocês, a nossa queridíssima advogada de Kixaramumbim, Mércio Vitor. Olha, rapaz. Muito bem. Seja bem-vindo. Vamos lá. É muito comum as pessoas chamarem você de Mércio Vitor? Sim. É muito comum. Aí você diz o quê? Boa tarde, boa noite, bom dia e por aí vai. Isso. Me diz uma coisa, por que advogada e não médica, por que não veterinária, por que não professora? Na verdade, eu nem sei dizer de onde surgiu muito bem a questão de ser advogada. A questão do direito, eu sei, porque eu era criança, eu assistia novelas e aí tinha uma personagem dessa área jurídica que eu gostava muito. Mas o meu pai, no que eu gostou, ele na verdade queria que eu fosse engenheira civil, porque ele dizia que era uma área perigosa, não sei com que fundamento, porque não é, não é perigoso. Mas aí eu sempre tive essa vontade, quando eu entrei na faculdade, eu realmente tive vontade de ir advogar, até porque eu gosto de liberdade e advogar para quem advoga, sabe que é uma profissão que a gente tem liberdade de escolha, a gente tem liberdade de horários, então se adequa às minhas escolhas. Se você pudesse citar o nome de duas mulheres que são referência para a sua formação humana, pode ser três ou quatro, quais mulheres você citaria aqui? Primeiro, a minha mãe, eu acho que eu pareço muito com ela na questão do jeito, fisicamente não, mas no jeito eu pareço muito, aprendi muita coisa com ela, inclusive a não ter medo de falar, a sempre me posicionar, então primeiro de tudo a minha mãe, em segundo lugar a minha avó materna, que é uma pessoa com quem eu tenho tentado constantemente aprender cada vez mais sobre afeto, sobre ser solidária às outras pessoas, então elas duas em primeiro lugar. quando você se reconheceu, eu quero ajudar pessoas, porque quando a gente fala de direito, a gente fala de uma área de atuação, com certeza, mas ali você se envolve com assuntos, você se envolve com experiências, quando foi que você percebeu, olha, eu sou boa para defender as pessoas, eu tenho uma boa oratória, eu sei convencer, e é agora que eu vou, quando você se deu conta que você tinha esse potencial? Na questão de falar, de me posicionar, eu sempre percebi, porque já na infância, na adolescência, a minha mãe sempre era chamada a atenção na escola, porque eu falava demais, eu nunca fui de dar trabalho em questão de estudos, notas, nem de fazer, assim, algumas coisas erradas na escola, era mais de falar, sempre falei muito, até hoje. E quando eu já estava no ensino médio, na escola profissional, tinha um trabalho voltado para essa área, na verdade era questão de filosofia, que envolvia direito, e a gente fez esse trabalho, e foi onde eu vi realmente que eu conseguiria desenvolver a oratória, a questão da boa argumentação, e aí iniciar o direito e futuramente a advocacia. Muito bem. Messe, a gente consegue perceber com muita clareza que assim como a medicina, assim como a docência, o direito tem várias ramificações, não é isso? Hoje você se especializa em qual ramificação do direito? Hoje eu tenho duas pós-graduações. A primeira, na verdade, são duas na advocacia criminal, e a segunda na área de família e sucessões, que é o direito civil, que a gente chama. Iniciei, na verdade, o direito de família por uma questão de necessidade não minha, porque eu mesma gosto da área criminal, sou criminalista. Mas, de tanto atender mulheres, eu vi que eu precisava ter uma especialização específica para elas, porque é onde está, digamos, com a maior dor das mulheres do nosso município, que era a questão do direito de família. Se você pudesse definir a liberdade com três práticas, o que é ser livre em sentido prático para você? Pronto. Eu tive que tomar algumas decisões para que eu pudesse ser livre dentro da minha realidade. As pessoas, elas acham que a liberdade está hoje em dia muito ligada à questão de poder, à questão de dinheiro, mas, para mim, na realidade, no dia a dia, ser livre, ter liberdade, é você poder fazer suas próprias escolhas de acordo, não só com suas vontades, mas com suas concepções, com seus conceitos e com base no que você acha que naquele momento é adequado e é necessário para você. Mestre, você, com certeza, você vai, você observa essa relação do que eu vou perguntar agora, mas a gente percebe muito quanto as emoções femininas, elas acabam que, como é que eu posso dizer? que os nossos direitos, muitas vezes, eles são um pouco afastados pelas nossas próprias emoções. Como você, enquanto advogada, trabalha com essas emoções, com suas clientes, com tudo o que acontece? Rayane, você tocou num ponto que realmente é o que eu mais me deparo. Em muitas situações, nós, enquanto mulheres, eu me coloco nesse lugar, porque eu já passei por situações em que eu afastava o meu direito por conta da minha emoção. A mulher, em si, ela tem muito uma questão bem mais forte do que o homem de um sentimento fraternal, de um cuidado, de sempre colocar o outro como prioridade. Sempre eu tenho que primeiro ajudar o outro, resolver o problema do outro, depois o meu, para que eu não seja egoísta e para que eu faça, porque criou-se essa falsa ideia de que é o papel da mulher que é cuidar de todo mundo e ela em segundo plano. E aí eu sempre falo para elas, se fosse o contrário, porque já teve situações que o outro, que a outra pessoa sabia que iria lhe prejudicar, sabia que iria lhe chatear, que iria lhe ferir e não se preocupou, simplesmente fez. Você todas as vezes abdicou, você todas as vezes teve que deixar de fazer uma escolha. Por que agora você tem que fazer de novo? Todo mundo tem que responder sobre os seus atos, as suas escolhas. Algumas coisas na vida são consequências. Por que eu tenho sempre que livrar o outro da consequência e sofrer por isso? Então, eu sempre tento mostrar para elas que tem certos momentos que agora é sobre elas. É procurar o bem-estar delas, o direito delas. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da Brisa Net HDTV. Sábado, às 14h30. Guimarães Rosa disse que o Sertão é o mundo e que o Sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o Sertão, para mim, é uma inspiração e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é Sertão. De novo! A Brisa Net mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisa Net agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado! Brisa Net O futuro ao seu alcance Cuidar Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar é transmitir conhecimento e ao mesmo tempo esperança. é gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia, impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento. com você. Com você, o governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Informação. Música. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste Com. Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo Assiste Com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem pra Assiste Com. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Falando de inteligência, de psicologia, de passarela e de muito talento E para falar sobre isso eu tenho que relacionar a juventude, não é isso? Então hoje eu vou receber um cara que é super inteligente, criativo, talentoso, desfila super bem E é aqui, da nossa cidade de Conselho, da terra de conselheiro, né? Com vocês, Vinícius Almeida O Luke, belíssimo querido, bem-vindo Obrigado Vamos sentar, né? Vamos Vinícius, me conta uma coisa Todo mundo quer saber, inclusive eu Quando começou essa sua paixão por passarela? Bom, por passarela começou no finalzinho de 2018 Quando eu assisti o meu primeiro concurso de beleza Que foi a minha irmã que participou, a Shelly Lima Ela também estava no início dela Ela participou do Miss Kixera Mubin, né? Para representar em 2019 E aí ela ganhou como Miss Eco Kixera Mubin em 2019 E aí eu me vi, né? Assim, eu achei muito incrível, né? Aquilo tudo que estava acontecendo, as pessoas ali gritando Eu achei muito interessante E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse mundo, né? Vi que tinha oportunidade para as meninas também E aí eu resolvi adentrar esse mundo, né? E consegui trilhar aí minha trajetória, né? Que até hoje estamos aí Vem ressoando aí, né? Exatamente Atualmente você é detentor de um título, não é isso? Sim, não só de um, de vários, eu acho Eu gosto de exaltar todos, né? Que eu consegui, porque foi com muito esforço, né? Que eu lutei por cada um deles Então tem alguns mais simples Mas que eu carrego muito no coração, né? Hoje você representa atualmente um determinado franquia E você vai participar de um concurso de beleza estadual, é isso? Eu ia, né? Eu estava representando a cidade de Kisharamobim No Mr. Team Seara Drimes Porém, por outras oportunidades Por conta da faculdade também Eu resolvi, né? Abrir mão, né? Dessa participação nesse concurso Para que eu pudesse focar mais na minha faculdade No meu futuro profissional Não que eu tenha deixado de lado Esse mundo da passarela é algo que eu gosto muito, né? Eu me apaixonei Levo comigo no coração E pretendo voltar futuramente Porém, eu acredito que agora Eu tenho que também abrir, né? Mais esse espaço na minha vida Para a minha futura profissão Como você acha que a psicologia Ela se relaciona com um das passarelas? Como você acha que se abre a importância Da psicologia dentro dessa outra área? Que é a área de desfile, né? Sim Bom, isso é até um assunto Que futuramente eu gostaria até De trazer, né? Nas minhas redes sociais A gente percebe muito Que o concurso de beleza Hoje em dia Ele não é só passarela A gente tem que voltar também para isso Hoje em dia Há uma pressão maior Para a questão corporal E também mental Principalmente porque Em um concurso de beleza A gente sabe que hoje em dia Não é mais exigido Só passarela e corpo Também o seu conhecimento A sua oratória Então, é um conjunto Né? É um conjunto de preparação E muitas das vezes Quando a gente pega esse conjunto Participando de um concurso de beleza E junta com a nossa vida pessoal E social Acaba se tornando uma bagunça Se você não souber organizar E o profissional da psicologia Na minha opinião É essencial, né? Principalmente no acompanhamento De uma missa ou de um míster Para que ele possa conseguir Fazer uma trajetória saudável Né? Diante de tudo Que vai aparecer para ele Uma coisa que Eu ficava bastante incomodado Né? Que mexia bastante Com a minha saúde mental Era a forma como Eu me via diante Dos outros candidatos, né? Eu via que os outros candidatos Também tinham potencial E às vezes Eu me sentia um pouco mais baixo Em relação a isso Né? Também a gente tem que ver Muito a questão dos comentários A partir do momento Que a gente adentra esse mundo Da moda Da beleza, né? Principalmente em um concurso A gente também se vê No meio social E diante desse meio social A gente se vê Diante de diversos comentários Seja ele positivo E negativo Então a gente também tem que saber Lidar com Esse tipo de comentários E tem muitas pessoas Que estão dentro desse meio Que não conseguem, né? E precisam da ajuda De um profissional E a psicologia Ela pode sim Estar ajudando, né? Adentrando dentro desse meio Fazendo com que essas pessoas Elas foquem mais em si Né? Diante do concurso Na sua preparação Foquem também em separar A sua preparação Do concurso Da sua vida pessoal E profissional Ou social, né? E faça com que ela tenha Essa trilha Aliás Essa trajetória, né? E que possa até levar ela Ao sucesso Que é chegar e ganhar a coroa Vinícius, eu amei Sua participação Para mim É uma honra Receber você aqui Saber da sua trajetória Saber o quanto você é dedicado E interessante Que no início você falou Ah, não é somente uma faixa, né? Todas são muito especiais Desde as mais intensas Às mais simples Porque tudo eu conquistei Com muito esforço E a gente sabe hoje Que para um jovem Trabalhar, fazer faculdade Gostar de desfile Ter os hobbies Cuidar da família Cuidar de si mesmo É muito difícil Mas você Hoje trouxe Com muita maestria Com muita simplicidade E com muita inteligência Emocional Aqui para a gente Então Em nome da Sertão TV Do Viva Bem Nós agradecemos Sua participação E parabenizamos Sua trajetória E desejamos muito sucesso Tá bom? E esse espaço agora É aberto para você Mandar abraço Beijo para quem você quiser Primeiramente Eu gostaria de agradecer A Deus Por me permitir Estar aqui Sempre foi um desejo Meu poder participar Do seu programa Agradecer a você Pelo convite A Sertão TV Gostaria de agradecer Em especial Os meus pais Que me apoiam E os meus irmãos Gostaria de enfatizar Um pouco os títulos E agradecer Que no caso Um especial Que é O Mister Encantado Que até hoje Eu não passei a faixa Então ainda estou com ela Então eu tenho Um carinho enorme Pelo pessoal de lá Que me deu a oportunidade De começar lá E trilhar os novos caminhos Como Mister Mister Ceará Mister Kisharamubim Faixas que eu consegui Ao longo do tempo Agradecer aos demais Que me acompanham Tanto nas redes sociais E é isso, gente Muito obrigado por tudo Pela abertura Que você me dá Para que eu possa vir aqui Falar sobre esse mundo Que eu tanto amo Mas que eu também possa Abrir os olhos de vocês Para a psicologia Que é o que eu estou Adentrando agora Nesse exato momento Obrigado Dessa vez Recebendo a nossa Queridíssima psicóloga Que ela é natural De Kisharamubim Mora em Fortaleza Trabalha em Fortaleza Faz atendimentos Psicológicos virtuais E presenciais Mas sem mais delongas Vocês vão conhecer Hoje uma super mulher Uma pessoa inteligente Criativa Super, super simpática E vocês com certeza Vamos amar Lembrando que Esse programa Ele faz alusão A luta do janeiro branco Que faz referência direta Com a saúde mental E com vocês A nossa querida psicóloga Beatriz Sampaio Olha só Fique à vontade Ao sofá mais famoso Do sertão central Famoso mesmo, viu? Vamos sentar Estou aqui lisonjeada Pia Saúde mental Desafios e possibilidades Na sua perspectiva Qual o maior desafio Hoje De trabalhar Saúde mental? Então Quando você me falou O tema Que a gente ia falar Que desafios Possibilidades Em cada possibilidade Existe um desafio E o desafio É como a gente Encara esses desafios Né? Às vezes A gente Acredita que É apenas um desafio Um fardo Pesado Mas Quando nós Damos sentido A esse desafio Por que Que a gente Tá vivendo Esse desafio Pra que Faz toda a diferença Deixa de ser um fardo E passa a ser algo Que faz parte De quem você é Então eu acho Que o desafio Hoje É dar sentido A esses obstáculos A esses desafios Que aparecem Na nossa vida E outro grande desafio Que eu acredito Também É como A gente Vê a saúde mental Eu costumo Fazer a seguinte Comparação Quando a gente Olha pra um prédio Bem distante Ele não parece Ter o tamanho Que tem, né? Ele parece Ser menor Do que aquilo Que ele realmente é E a gente Olha assim Dá até pra Às vezes Pegar na mão, né? E muitas vezes É esse peso Que a gente dá Também A saúde mental A gente Olhando assim Por ser uma Coisa mais abstrata Porque a saúde física Tá aqui Você pega Você vê a ferida Mas a saúde mental Por ser essa Coisa mais abstrata A gente olha Mais de longe E aí não percebe De fato A importância Que a gente Deveria dar a ela Bia, eu achei Fantástica a sua alusão Quando você Transforma Uma linguagem Que é técnica De forma muito acessível Eu estou realmente Encantada já Com esse primeiro momento, né? Por que você escolheu Psicologia, Bia? Então, foi assim Nos 45 Do segundo tempo Né? Pra quem conhece Aqui de Kixarão Mobinha, eu sou filha Eu sou filha Da doutoraninha Dentista Então, todo mundo Desde pequenininha Tinha certeza Até eu mesmo Que eu ia ser dentista E eu passei a vida toda Dizendo Eu vou ser dentista Como a minha mãe E aí Quando chegou No terceiro ano Do ensino médio A minha própria mãe Chegou pra mim E falou Filha Por que você Não vai ser psicóloga? Você é uma boa ouvinte E eu dizia Não, mamãe Não acho que não, né? Mas um certo dia Eu disse Mãe, por que Que a senhora Tá insistindo tanto Pra me fazer psicologia? E ela disse A seguinte frase Bia A odontologia Cuida do sorriso físico E a psicologia Ela cuida Do sorriso da alma E aquilo ali Foi como uma chave Que destravou E eu fiquei pensando O sorriso físico Ele só faz sentido De verdade Ele é uma consequência Do sorriso mental Não adianta a gente Passar todo um O sorriso físico Bonitinho Se de verdade Dentro A gente não tá sorrindo, né? E aí eu disse Não, a psicologia Me ganhou Gente, que alusão maravilhosa, né? Essa analogia Entre o sorriso físico E o sorriso mental Aquela dor da alma Que muitas vezes Faz com que A nossa prática externa Não seja Totalmente vivenciada E nem intensamente Aceita Em meio a psicologia Em meio ao processo pandêmico Como você Olha Pra tudo isso que aconteceu Pós pandemia Qual foi o papel Da psicologia Nesse cenário Na sua concepção? Olha Pra mim Foi um grande desafio Porque assim que eu me formei Eu me formei No comecinho de 2020 Então Assim que eu me formei A pandemia começou E Eu comecei a atuar Na psicologia também De uma maneira inédita Porque eu disse E agora? A gente não pode ter contato Vai ter tudo online E a gente sabe Que aquele contato Às vezes faz diferença E a psicologia Teve que se reinventar Pra Abarcar Todo esse contexto De isolamento social E Eu acredito Que hoje ainda A gente Precisa muito Abraçar Essa causa Porque Ficaram muitas Sequelas De todo esse isolamento O ser humano É um ser social Então a gente Precisava desse contato A gente foi Restringido A gente foi privado De uma coisa Que a gente precisa Que é o contato Com as pessoas Viver em sociedade E de repente Ficou cada um No seu lugar Vivendo a sua própria vida Naquele quadradinho Em casa Com os seus Ainda bem que tinham Os seus ali Na sua casa Mas Hoje a gente A gente ainda sofre isso Porque A gente já vive Numa sociedade Individualista Então Isso Meio que Se agravou Ainda mais O medo Também Era uma coisa Muito assustadora A pandemia A cada notícia Que vinha A cada Reportagem Que saía Sobre essa Descoberta Que foi o coronavírus Que era Uma constante Descoberta De tratamentos Então Era um constante Pisar em ovos Então Muita gente Nós estamos Ainda pisando Em ovos Com medo De muita coisa A ansiedade De viver Sempre no que Pode vir pior Isso A psicologia Ela teve sim Um grande papel De suporte De acolher E de dizer Não Espera aí Que a gente está aqui Junto Vamos Eu seguro Na tua mão E a gente vai Enfrentar Tudo isso Juntos Toda quinta-feira A partir das 9h30 da noite Você confere matérias especiais Curiosidades E temas importantes Dos principais programas Da Sertão TV No espaço livre Um conteúdo diversificado De produção própria Do canal 180 Não perca Sertão é acreditar Que vai chover De novo A Brisanet Mais uma vez Tem os clientes Mais satisfeitos Do Brasil Segundo a Anatel E é líder Em todos os estados Pesquisados A Brisanet Agradece A todos Que acreditam No nosso trabalho Ah E pode comemorar Também Viu Afinal Essa conquista Também é sua E de todos Que voam Com a melhor Internet Do país Muito obrigado Brisanet O futuro ao seu alcance Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará O que faz você confiar Em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse Kixeramobim Agora .com.br Meu filho, abre o oi Cuida Chega junto com a Unimed do Ceará Esse é o Portugal E você? Vai ficar parada aí Ou vai fechar com o melhor plano de saúde Para quem mora no interior? A Unimed do Ceará O plano de empresa vale a partir de uma vida E se você é microempreendedor individual O famoso MEI Também está valendo É facinho, facinho Procure um representante de vendas aí na sua região E conheça os valores diferenciados Unimed do Ceará Cuidar de você Esse é o plano Aumento 8 Aumento 8 Ouvi O plano de empresa Aumento 8 Aumento 9 E até Aumento 8 Retinto Aumento 8 Olá pessoal, mais uma semana de Viva Bem dessa vez Inaugurando uma super participação, uma participação pioneira nesse ramo específico Como eu amo entrevistar mulheres e homens também, não fiquem com ciúme Mas hoje eu vou dar uma visibilidade maior para uma super médica aqui de Quixarambim Muito bem, natural de Quixarambim aqui no Sertão Central Ela é bonita, ela é inteligente, ela é altíssima, loira Gente, a mulher é um espetáculo E com vocês, a médica Mariana Cristino no Viva Bem Vamos sentar Olha, chiquérrima Como foi que você pensou esse look? A gente começa com uma pergunta assim, tudo a ver com a medicina, né? Eu pensei em vir de acordo com o seu estúdio Muito bem, aí me diga uma coisa Nude Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é essa paleta que você está vendo aqui Por quê? Branco, nude Porque eu gosto de um aspecto mais clean Olha, um aspecto mais clean, né? Muito bem Por que medicina e não docência? Boa pergunta Acredito que por ter vivido, ter sido criada no lar com a mãe enfermeira e um pai veterinário Essa parte do cuidar sempre teve muito presente dentro da nossa casa Tanto com os animais quanto em relação ao ser humano em si E apesar da minha mãe ter sido professora por muito tempo aqui no colégio estadual da cidade A parte da docência nunca foi algo que me chamou tanta atenção Acredito que realmente é uma vocação que a pessoa precisa ter como a medicina e as demais profissões Então, mesmo não tendo uma referência dentro da família em relação à medicina em si E a parte do cuidar sempre foi uma coisa que me chamou a atenção até hoje Se você não fosse médica, qual outra profissão você seguiria? Eu vou ser bem sincera Eu gosto muito de música Eu gosto muito de festas no geral Eu sou bem eclética nessa parte do ritmo musical em si Então, sendo bem sincera, eu seria uma DJ bem famosa Uma DJ famosa Alô, com um abraço aí Qualquer dia eu não vivo bem Pois muito bem Doutora, me diz uma coisa A gente percebe o quanto a mulher, à frente das suas profissões específicas, diferentes Ela vem crescendo Se você tivesse que convencer uma mulher a escolher o curso de medicina O que você diria para ela? Primeiro, para começar, eu não convenceria Porque realmente, como qualquer outra profissão, é um curso que Se você não tem aquele desejo, se você não tem aquela questão Realmente acredito que da vocação, do dom Pode ser um curso com muitas, muito mais pedras do que flores no meio do caminho Hoje a medicina é muito visada, talvez pela questão da retribuição financeira Mas muitas pessoas não sabem o que acontece por trás das cortinas A gente passa por plantões exaustivos Realmente um público de atendimento, a dimensão é bem grande Temos rotinas de trabalho extensas Geralmente, a maioria dos colegas, inclusive a minha rotina É saindo de um trabalho para outro Então a gente passa pouco tempo em casa Claro que cada um tem o seu organograma bem individualizado Mas a primeira coisa que eu faria, respondendo a sua pergunta Eu jamais convenceria Mas trazendo a sardinha aqui para o meu lado O que é que eu posso dizer? É muito gratificante você poder ver e reconhecer no dia a dia Que você pode fazer bem para alguma pessoa Ou para a vida dela, ou para um familiar E diariamente você pode ter certeza que se você faz isso com o coração Se você tem essa vocação, se você faz de bom grado Você vai ter esse retorno E é uma das coisas que apesar de a medicina ter os seus percalços Ser assim, talvez um trabalho um pouco mais desgastante Do que outras profissões Esse reconhecimento realmente do público De vir e falar Doutora, aquele remédio que você fez Me fez sair de uma depressão Aquele remédio que você fez, eu não tive mais dor Aquelas palavras que a senhora me falou Hoje eu vejo a vida de outro modo Então isso tudo pode ter certeza que torna a vida da gente muito mais gratificante Dicas para quem sente muita dor de cabeça Agora eu aumento dicas Dicas para quem sente muita dor de cabeça Pronto, aí eu vou começar por mim também Eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a automedicação Aquela história, né? Santo de casa não obra milagre, né? Isso Então eu falo lá em casa Eu não passo onde de pirona para minha mãe Nem para o meu pai Eu sempre fico ali Não, toma um chazinho, toma alguma coisa Mas ainda que bem Mais para a parte da série da pergunta que você me falou Nunca... A questão do remédio e do veneno é a questão da quantidade Se a gente... Todo mundo sabe que remédio para dor de cabeça Uma de pirona resolve Um tilenol resolve, né? Agora, se está começando a precisar tomar de pirona todo dia Se está precisando tomar tilenol todo dia Se toma uma cartela de tilenol E não está durando uma semana Tem alguma coisa que a gente precisa resolver Então, a questão da própria automedicação em si Apesar do excesso, né? Essas medicações, por mais simples que a gente compre Em uma bancada Elas têm efeitos colaterais a longo prazo Inclusive o tilenol, quando usado em abundância Ele tem uma hepatotoxidade Ele acomete muito o fígado Então é uma medicação que não deveria ser tomada De modo irregular, né? Então, uma dica para quem tem dor de cabeça A gente tem que ver primeiro a origem Se for estresse Todo mundo fala Diminua o estresse, né? E vai parar as dores de cabeça Pronto, como é que a gente faz para diminuir o estresse? Eu diminuo meu estresse através de atividade física, né? Eu vou para a musculação Me faz muito bem, né? Eu luto O Muay Thai me ajuda muito A soltar aquelas energias do dia Até liberar mais a musculatura do corpo Que a gente sabe que essa parte dos ombros no final do dia Acredito que muita gente sente isso também Que são as partes mais sobrecarregadas Então isso pode acometer as dores de cabeça aqui mais na região do pescoço Então acredito que atividades físicas podem sim Ser um caminho para a gente evitar essas dores de cabeça Aí ao longo do dia Devido a estresse, né? Mas por aí Olá pessoal! Após um bate-papo super legal com a médica generalista Mariana Cristino Agora eu vou receber uma mulher que é super inteligente Ela é criativa, muito estudiosa, muito responsável É aqui de Kixeramumbi É natural de Kixeramumbi Mas ela atende em todo o sertão central Além de muito estudiosa e inteligente Ela busca sempre aperfeiçoamento Tratar bem os seus clientes E será que ela trata essas pessoas somente como clientes? Não! Ela trata como amigos Ela acolhe com os olhos Ela salva com sorriso E ela faz muitas coisas Em prol daqueles que confiam no trabalho dela E hoje vocês vão conhecer Uma pessoa que é aquela pessoa que você merece conhecer E além de conhecer Também confiar na formação dela e nos serviços dela E com vocês aqui no Viva Bem A doutora Arila Almeida Seja bem-vindo! Vamos sentando no sofá mais famoso do sertão central Elas têm alguns Não fiquem com ciúmes Mas aí vocês têm um sofá Eu tenho, né? Vamos lá Doutora, me diga uma coisa Como começou essa sua paixão pela medicina? Primeiramente, obrigada pela oportunidade De estar aqui e dar alguns esclarecimentos Sobre uma parte muito importante do nosso corpo Que é a visão Como foi que eu escolhi a medicina? A medicina eu escolhi desde criança Acho que nas brincadeiras A gente já dizia Eu já dizia que ia ser médica Só que assim O amor pela oftalmologia Ele só surgiu depois Eu só quis mesmo fazer oftalmologia Durante o meu curso E eu decidi mais ou menos lá Para o quinto ano de medicina Que eu decidi fazer oftalmologia E é muito interessante Porque a gente percebe uma coisa A medicina é muito ampla Então dentro da medicina Existem as especializações As especificidades Então foi nisso que você escolheu A área na qual você atua, né? Quando a gente fala de oftalmologia A gente fala de que especificamente? A oftalmologia é dos olhos, né? É como se fosse um órgão do nosso organismo É um sentido da visão É um dos cinco principais sentidos Então assim, o nosso olhar, a nossa visão Ela abre portas da gente para o mundo Para a gente enxergar a beleza da vida A beleza da natureza O que Deus criou e fez para a gente Então assim, eu acho a visão É um sentido importantíssimo Uma pergunta que não quer calar Se você não fosse médica Você seria o quê? Qual outra profissão você teria seguido? Você está igual a minha filha A minha filha é que pergunta toda hora Mamãe, se a senhora não fosse fazer medicina A senhora faria o quê? Aí toda vida eu respondo A mesma coisa para ela Eu vou responder para você Eu faria medicina de novo Eu não me vejo fazendo outra coisa Eu amo o que eu faço Eu faço com prazer, né? E eu gosto muito de poder ajudar De poder ajudar as pessoas Às vezes é assim Às vezes a gente não pode Não consegue ajudar da forma que a pessoa quer Por exemplo, eu chego um paciente cego Às vezes eu não posso mais devolver a visão dele Mas a gente pode acolher Pode acolher, pode tratar Pode conversar, pode escutar, né? Então assim, eu acho que eu sou realizada naquilo que eu faço Hoje você é médica, oftalmologista Trata da visão, cuida da visão Quais outras áreas você considera indispensáveis Para te ajudar nesse processo? Porque a medicina, como eu falei anteriormente Ela é muito ampla E as áreas acabam se conectando A médica, a oftalmologista Ela precisa de quais outras áreas para dar certo? A gente, o olho, assim, algumas doenças Elas se manifestam também no olho, né? Então algumas doenças sistêmicas Elas são manifestadas primeiramente Às vezes no olho Só que a doença não é ocular Ela é sistêmica Então a gente, a nossa especialidade Ela tem muita afinidade com a neurologia Principalmente com a reumatologia E com a endocrinologia também, né? Na parte de diabetes, hipertensão Que também podem causar alterações oculares Para você, se você tivesse que especificar O que é um bom médico Para ser um bom médico Se você estivesse em uma mesa Sendo jurada Para definir ali Escolher o melhor médico Nessa sua área Quais características você considera indispensáveis Para um bom médico? Pronto Para a pessoa ser um bom médico Primeiro ela tem que ser uma boa pessoa Tá certo? Porque nada que a gente faça na vida A gente vai conseguir êxito Se for uma pessoa ruim Então uma pessoa boa Uma pessoa acolhedora Que sabe escutar o outro, né? Que assim, a medicina e a oftalmologia Como uma especialidade médica Ela vai além do conhecimento técnico, entendeu? Então você pode ter um excelente conhecimento técnico Mas você ser uma pessoa rude Uma pessoa que não trata o outro com empatia Com humildade Porque assim, às vezes O diagnóstico, para mim O diagnóstico é médico É simples Ah, tá com glaucoma Tá quase cego Mas assim Aquela pessoa que vai escutar de mim Pela primeira vez eu dizer isso Ela carimba como se fosse uma testada Diz assim Eu não vou conseguir fazer mais nada Eu ceguei Entendeu? Então assim Depende A gente tem que ter empatia Então se colocar no lugar do outro Para saber como é que o outro Ia receber uma notícia dessa E tentar dar da melhor forma possível Qual a frequência que eu tenho Que a um oftalmologista? É assim A gente preconiza A nossa sociedade Preconiza que A pessoa vá Pelo menos uma vez a cada ano Tem essa periodicidade Mesmo que não precise trocar os óculos Porque assim A visita ao oftalmologista Ela vai além de uma consulta Apenas para trocar o grau Então lá na consulta A gente tem condições De diagnosticar algumas doenças Que elas são Que podem levar a cegueira Que tem casos de cegueira irreversível Então naquela sua consulta anual Você tem condições De ser diagnosticado De alguma patologia Caso você venha a ter Certo? Que a gente vê Pressão do olho Vê fundo de olho Analisa o olho por completo A biomicroscopia Além de passar grau Se a pessoa tiver Muito bem Aí dentro dessa perspectiva Quais sintomas Podem denotar Um problema na visão? Assim Tem algumas doenças Que ela não dá Sintomatologia nenhuma Certo? E são gravíssimas Tipo um exemplo delas É o glaucoma O glaucoma é uma doença Que ele é Leva a pessoa A uma cegueira irreversível No estágio final dele E ele não provoca Sintomas nenhum No início Então assim O principal A principal coisa Que a pessoa deve fazer É ter o diagnóstico precoce Então assim Se ela tiver visitas A oftalmologistas Anualmente Então assim Se ela tiver a doença Ela vai ser detectada Na hora certa Certo? E algumas outras doenças Podem dar alguns indícios Um Baixa divisão Principalmente paciente Acima de 40 anos Começa a enxergar Pra perto ruim Tem que ficar esticando o braço Então isso aí Ele já está precisando De usar uns óculos Para poder enxergar melhor Crianças Crianças Também é muito importante Que os pais Levem Com peridocidade Por quê? Porque a criança Na maioria das vezes Eles não dizem O que estão sentindo Principalmente se são Pequenininhas De 4, 5 anos Então na consulta oftalmológica A gente tem chance De examiná-lo E de ver se precisa De alguma coisa Até porque A nossa visão Quando a gente nasce E a bebê Ela não está desenvolvida 100% Então a gente vai ter Que ter o estímulo externo Olhar para as coisas Enxergar Ver cores Para que a nossa visão Ela se desenvolva Então se isso não acontece Por conta de alguma patologia Que a criança nasça Uma catarata Congenta Que existe Ou um glaucoma congênito Ou alguma ametropia Que é o problema de grau Que ela possa nascer também Ametropias altas Graus altos Então ela tem até Mais ou menos Uns 7 anos Para a gente conseguir Diagnosticar E tratar Para que ela venha Ter visão no futuro Certo? Se a gente ultrapassar Dessa idade Muito assim Pouca coisa A gente consegue fazer Vai ser uma visão Muito provavelmente Deficiente Então alerta Realmente para os pais Né? Às vezes o pai Só procura Mesmo o médico Quando a criança Reclama Quando ela diz Alguma coisa Então assim As crianças Menores Elas não reclamam Elas não vão dizer Que não estão enxergando Mas você Como pai Tem que levar Ao oftalmologista Anualmente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto